Olá, começa mais um Radar, este podcast de Automotive Business em que nós debatemos os principais movimentos do setor automotivo e da mobilidade. Eu sou Giovana Riato, editora-chefe de Automotive Business e estou com o Bruno de Oliveira, nosso repórter, Brunão. Tudo bom, Giovana? Como vai? Quanto tempo, né? Ah, formação original do Radar aqui. Formação original, depois de muito tempo, para mim é um prazer estar aqui de volta na bancada, nos estúdios avançados da Automotive Business em São Paulo. Te mando um abraço, como sempre, e aqui nos estamos acompanhando. Muito bem. Então hoje, nós estamos, assim, em julho e a nossa pauta aqui é tratar do fechamento de como, o que aconteceu com o mercado no primeiro semestre do ano, né? Muita coisa aconteceu, principalmente em junho, né, Giovana? O mês que encerrou o semestre e tudo isso que aconteceu a gente vai falar um pouquinho aqui nessa edição do Radar. Exato. Roda a vinheta que a gente já conversa. Falemos, então, sobre o primeiro semestre de 2023, o polêmico e emocionante primeiro semestre, né? Parece que a gente viveu um ano em seis meses, né? Diferente dos 50 anos em cinco, mas ainda assim foi acelerado. E, só para resumir, a gente termina com um crescimento do mercado... Termina o semestre, né, gente? Um crescimento do mercado interno próximo de 10%, mas da produção um pouco maior do que 3%, 3,5%. Se nós considerarmos que no primeiro semestre o governo anunciou um pacote de incentivos à indústria e tudo mais, é um resultado modesto, né? Bom, Giovana, o que a gente pode falar desse primeiro semestre, esse emocionante primeiro semestre de 2023 no setor automotivo, eu acho que a gente pode resumir nessa tentativa de se fazer algo para que se vendam mais veículos aqui no país. E veículos, quando eu digo não só automóveis, não só comerciais leves, não apenas caminhões, ou seja, tudo, né? E foi um ano, na verdade, foi um semestre marcado pela tentativa das montadoras tentarem manter as linhas de produção em funcionamento. Não foi possível manter isso de forma regular, houve uma série de paradas. As vendas ficaram, aquele vai, não vai, um mês vende mais, outro mês vende menos, pelas questões que já sabemos, já, essa altura do campeonato não é novidade para ninguém, todo o cenário macroeconômico, principalmente taxa de juros, que dificulta, encarece o financiamento e o acesso a crédito continua restrito. Mas, de qualquer forma, chegou junho, o mês mais marcante do semestre, no qual o governo finalmente tirou da gaveta, deu vida ao projeto, ao programa, no caso, de socorras montadoras. Também essa altura do campeonato não é novidade para ninguém, quem nos acompanha na Automotive Business já leu sobre isso em algum momento. Mas, agora, olhando, depois que tudo isso aconteceu, um mês depois, do 6 de junho, que foi quando o governo finalmente assinou a medida provisória 1175, o que a gente pode falar é que o que aconteceu era o que era esperado. Em automóveis, se vendeu um pouco mais, de fato, as pessoas físicas, é bom lembrar, um pedaço do mercado formado por pessoas físicas, gente que tinha um pouco mais de dinheiro, gente que tinha condições de comprar um veículo até 120 mil reais. Esse pessoal, realmente, quem estava precisando trocar carro e desejava isso, foi na loja e conseguiu ir com 10 mil reais de desconto, em alguns casos. Agora, essa galera, essa turma, conseguiu dar a injeção de ânimo que o setor esperava? Não. Então, o que acabou acontecendo? Nos últimos dias, daquela primeira quinzena que o governo estipulou, que, olha, nesses primeiros 15 dias de programa, só as pessoas físicas vão acessar os incentivos, se prorrogou um pouquinho isso, isso é indo um pouco mais para as pessoas irem até lá, ir nas concessionárias e acessar esse benefício, chegou uma hora que ficou insustentável, era preciso liberar esses incentivos para as pessoas jurídicas, que, como era esperado, foram com muito apetite na rede de distribuição ou nas montadoras, por meio da venda direta, e acabaram consumindo todos os recursos e se vendeu bastante. Só para quem está nos acompanhando agora ter uma noção de grandeza, depois que foi lançado o programa de incentivo às vendas de veículos novos, estava numa média de vendas diárias de 6 mil e 8 mil unidades, que era uma média que estava sendo vista já nos outros meses. Quando se liberou o acesso aos incentivos para as pessoas jurídicas, apenas na sexta-feira, que, se não me engano, foi 30 de junho, nesse dia foram emplacados 27 mil veículos. Então, o que é que eu estou querendo dizer depois desse amplo preâmbulo? O que eu quero dizer é que, depois de tudo isso, aconteceu o que se esperava, a própria Anfávia, no evento em Brasília em que estivemos, já dava isso como uma fava contada, de que, olha, tudo isso está acontecendo, está se dando incentivo, mas a gente depende desse cliente pessoa jurídica para poder fazer com que se venda mais, pelo menos enquanto o programa durar. E foi o que acabou acontecendo. Esse cliente foi com muito apetite, esse cliente mostra, por meio desse momento específico, quando ele entrou, de fato, dentro do, acessou os incentivos do programa, mostra que o setor automotivo brasileiro, hoje, ele depende quase que exclusivamente da demanda desse nicho especificamente. Ou seja, a questão do crédito, tudo aquilo que afasta o cliente pessoa física das compras, isso, de alguma forma, acaba sendo suplantado por uma demanda dos clientes pessoa jurídica, e no caso aqui, acho que dá para falar que são as locadoras, não tem, acho que, outro grande frotista hoje que se enquadre tão bem nesse termo quanto elas, mas, de qualquer forma, acho que é isso. O mercado, na verdade, a indústria automotiva, hoje, ela depende muito da locadora para manter a linha de montagem funcionando. Sim, demais, né? É interessante porque até a FENABRAVE, que é a organização, é a entidade que representa as concessionárias, falou, quando fez o balanço, falou que foi um resultado muito bom, eles avaliaram o programa, o pacote de incentivos, como um grande sucesso, mas, de certa forma, defenderam um pouco mais dessa visão para o consumidor final, que é o campinho deles ali, né? É, eu acho que, nesse caso, faltou alguém perguntar, e até eu me coloco, né, nesse grupo de pessoas que poderiam ter perguntado, chegar para o pessoal da FENABRAVE e falar, defina sucesso. É, exatamente. O que é sucesso? É vender um pouco a mais em junho, e em julho, em agosto, em setembro, voltar ao patamar que estava antes? Porque é o que vai acontecer. Sim. Segundo a FENABRAVE, essa movimentação nas concessionárias, esse fluxo ainda deve permanecer um pouco, até porque as lojas, as concessionárias, têm carros já faturados com desconto, que, ainda que o recurso acabe do governo, os veículos estão lá para serem vendidos e emplacados. Mas, de fato, é curioso, porque foi uma injeção muito pontual ali, para dar um vigor em um mês, dois meses, três meses, que seja, que a gente fique um pouco com um patamar um pouco melhor. Mas, assim, não resolve o problema. Não resolve. Eu acho que se vender um pouco mais, de alguma forma, eu acho que o grande saldo, depois que esse programa... A gente está falando aqui especificamente no que diz respeito a veículos leves, automóveis, no caso. Eu acho que o saldo desse mês que durou, o programa de incentivos para automóveis, eu acho que ele é mais no sentido de mensagem ao mercado do que de resultado financeiro em si. Porque teve um pouco a mais de volume de vendas? Teve. Só que eu acho que todo mundo está meio que nesse discurso de que foi um sucesso, mas em função de, tipo assim, olha, algo que a gente planejou, algo que a gente desenhou, algo que foi discutido por vários interlocutores dentro de um setor que é muito grande, acabou sendo acatado pelo governo, virou uma medida federal. E mesmo que não tenha salvado a lavoura, mesmo que não tenha injetado, nossa, 500 mil unidades se vendeu a mais e tal, eu acho que passou essa mensagem, acho que esse é o saldo positivo. Porque é bom a gente lembrar que nos últimos quatro anos, e aí descontado a pandemia, e descontado a crise de semicondutores, dentre outras mazelas que, de alguma forma, influenciaram no desempenho do setor automotivo aqui no país, eu acho que é bom lembrar, nesse caso, que o setor teve pouca interlocução com o governo. Sim. E agora eu acho que a coisa, pelo menos, se mostrou o inverso. O governo, a gestão atual acabou ouvindo que um determinado grupo da indústria tinha a dizer, isso foi materializado numa medida provisória, que não salvou, mas é algo que saiu do papel. Opa, legal. Existe um avanço, existe uma interlocução, a indústria voltou para o centro das discussões, uma coisa que tinha sido deixada um pouco de lado. Eu acho que o grande saldo é esse. Era um canal que já não vinha fluindo. Então, esse diálogo foi reestabelecido e, do ponto de vista da indústria, com grande sucesso, porque as demandas foram atendidas. Uma coisa que vale a gente mencionar é que depois teve esse primeiro momento dos incentivos só para o cliente final, para o consumidor, gente como a gente, comprar seu automóvel. Você trocou de carro, Giovana? Ixi, Maria, não tenho nem o primeiro para trocar pelo segundo. Então, está longe. Você trocou, Bruno? Não, troquei. Sigo com o meu aí, firme e forte. Não vamos revelar aqui... Modelos. Modelos. Mistério no ar. Façam suas apostas. Quem está aí nos acompanhando. Mas é interessante, porque aí a gente passou por um momento de enorme pressão das empresas para que esses recursos fossem liberados para o consumidor pessoa jurídica. Então, tanto as montadoras em um movimento de anunciar lay-offs... Claro, isso é necessário no momento da indústria, mas, assim, aquele momento, de repente, a indústria, o cerco começa a se fechar nessa direção, quanto as locadoras também a fazerem a grita ali daquele lado de nós precisamos renovar frotas, nós congelamos as compras, porque eles não estavam dispostos a comprar veículos por um preço mais alto, se podia ter um desconto. Então, assim, foi um pouco caótico, até que o governo nos cedeu, fez essa liberação e tudo mais, mas é aquele momento em que o governo federal está tendo discussões muito complexas também e movimentos políticos muito grandes para viabilizar reforma tributária, outras demandas que seriam mais perenes... Neo-industrialização. A neo-industrialização, isso, como o governo vem cunhando aí, e, de repente, tudo para para discutir medidas emergenciais e muito pontuais. Então, é questionável até a necessidade e tudo mais desse movimento, dessa energia gasta. Sim, por isso que eu falo que o principal resultado desse programa foi essa mensagem política de, olha, a indústria e o governo voltam a andar de mãos dadas. Porque, assim, ele surge num contexto que era o seguinte, olha, a gente não tem volume de vendas, o crédito está inacessível, a taxa de juros encarece muito um financiamento, então a gente precisa fazer alguma coisa. E se a indústria não conseguir fazer nada a respeito, ou se o governo, principalmente, não fizer nada a respeito, as montadoras não teriam como garantir produção e você não conseguir garantir produção, você não consegue garantir emprego. O programa surge nesse contexto, com todas essas armas na mesa. Aí, depois de um tempo, quando o governo começa a mostrar interesse, não, estamos conversando, estamos avaliando, e vem toda aquela história lá que veio a Fena Brava falando que estava encampando esse programa, depois veio o Antônio Filosa, CEO da Estelantes, também falando que era preciso a volta do carro popular, o que não aconteceu, bom que se diga. depois que veio esse momento, aí começou o discurso de que, olha, a gente vai conseguir, de alguma forma, negociar com o governo, está todo mundo vendo onde pode apertar ou pode tirar para que algum desconto possa existir, mas todo mundo falando que não vai salvar a situação. Então, partiu de uma coisa fundamental para a existência do setor automotivo, para algo que, olha, é só para tapar um buraco, é só para a gente tentar ganhar uma sobrevida até que, eventualmente, ao longo do segundo semestre, em algum momento, a Selic baixe, enfim, e tudo isso que está sendo discutido até hoje. Até que, finalmente, veio a medida provisória, se vendeu um pouco a mais e ficou por isso mesmo. Por quê? Porque tem montadora com anúncio ainda de parada de produção, temos anúncio de lay-off, nem todas estão produzindo de forma regular, tem muito quadro de funcionário inativo, por conta ainda dessa questão de demanda que está muito crítica. Então, assim, teve esse programa de incentivo à compra de veículos novos, ele surgiu de algo que ia salvar, de repente ele virou algo que era só naquele momento e agora está num clima meio, ah, foi positivo porque... Por quê? Deu uma ajudinha ali. É, e aí eu falo, eu acho que é positivo porque mostrou que o governo está de olho de novo nas demandas da indústria. Sim, perfeito. E falando de mercado, de produção, nós tivemos esse resultado de produção, esse reflexo que, como você bem lembrou aí, Bruno, não, lá no começo era, ah, meu Deus, vai salvar, vai ser maravilhoso. Não aconteceu na produção, principalmente, tirando o mercado que a gente teve, de fato, uma melhora interessante, pontual, mas interessante, a produção, aparentemente, não. Seguimos, assim, sem grandes evoluções nos números e, inclusive, você consultou nossos super parceiros, fontes aí da S&P Global que trouxeram uma redução das projeções, das expectativas. Sim, mas antes de eu falar a respeito dessas projeções da S&P, é bom a gente falar que a produção no primeiro semestre, ela termina o período com um porcentual de crescimento na comparação com o ano passado. É bom a gente lembrar que o ano passado é considerado pela indústria uma base pequena. Ah, muito importante. É bom que se diga, olha, todos os indicadores de vendas, na verdade, os indicadores de vendas e de produção, eles encerram o primeiro semestre em alta, mas a própria indústria considera que essa alta ocorre sobre uma base considerada baixa. Sim. Então, assim, o que é que isso significa na prática? Que crescemos pelo Anomútil. É. E essa base é baixa também porque era um momento de escassez mais aguda de semicondutores, era muito mais crítico. Então, ótimo ponto para trazer. Então, posto isso, o pessoal da S&P passou para a gente em primeira mão o forecast deles revisado para os próximos meses. Então, eles partiram de uma projeção de produção de veículos leves de 2.211.000 unidades. Essa era a projeção em janeiro, né? 2.211.000 unidades. 11.000, perdão, 11.000 unidades. E agora, esse número, segundo a revisão que eles fizeram, está em 2.191.000 unidades. Então, vamos repetir aqui para ver se não ficou algum número fora. Então, lá em janeiro, a projeção da S&P era de uma produção de 2.211.000 veículos e agora, a projeção deles para o ano é de 2.191.000 unidades de automóveis até dezembro. No caso das vendas, a projeção também teve uma pequena redução. Ela parte de uma projeção em janeiro de 2.140.000 unidades de automóveis para 2.120.000 unidades. Então, teve uma pequena redução de 20.000 unidades tanto em produção quanto em vendas que eu acho que é mais ou menos isso. Tem muito impacto também do mercado de caminhões que está periclitante. Ao contrário dos automóveis que estão a trancos e barrancos, o mercado de pesados não decolou em nenhum momento desse ano por causa da troca de tecnologia Euro 5 para Euro 6. Mas ainda dentro do tema da revisão das projeções, se vendeu mais em junho, nossa, legal, o pacote de incentivos se tornou uma realidade, mas nenhuma entidade revisou suas projeções. Nem a Fave e nem a Fenabrave, algo que historicamente acontece em junho. seria uma oportunidade. Se de fato o sucesso de forma objetiva o pacote de incentivos tivesse sido um sucesso, refletindo bem nos números, essa revisão teria acontecido. A Fenabrave argumentou que teria feito uma revisão para baixo sem o pacote. Então, segurou o patamar que está. Mas a Anfave, é interessante dizer, eles têm uma projeção um pouquinho mais modesta do que a da S&P e eles mantiveram. Então, eles esperam que o mercado de veículos leves no balanço do ano cresça 4% em relação a 2022, pesados com uma queda de 11% e quando nós falamos de produção leves um crescimento de 4,2%, um pouquinho maior e em pesados uma queda um tombo de 20%. Então, um tombo importante, mas gostei da sua introdução, do seu gancho aí, para a gente falar de caminhões desse segmento que tem tido uma performance particular ao longo do primeiro semestre. Claro, vem na ressaca da introdução de um novo programa de emissões do Proconv P7 que, na prática, o que acontece é uma antecipação das compras. Então, no fim do ano, as pessoas, as pessoas, as empresas, principalmente, que precisam investir em novos caminhões, já antecipam essa compra porque tem uma tecnologia anterior com preço mais baixo. E aí, a gente fica com esse mercado devagar nesse comerciano, mas também tem um ponto particular para a gente tratar, que é do pacote de incentivos, que trouxe, a gente teve incentivos para caminhões, só que eles não foram acessados, buscados pelo mercado. é, pois é, aí entra todo um novo contexto bem distante do que foi na comparação com os automóveis. Dentro do programa, o governo, ele fornece, ele patrocina descontos que podem chegar, se não me engano, até 90 mil reais por unidade vendida, no total, é um fundo mais ou menos, são recursos mais ou menos em torno de 500 milhões de reais, se eu não estou enganado, mas o que tem acontecido até agora é que não foi um estímulo suficiente para o frotista e as compras. Isso é complicado porque o governo, ele parte de um ponto que isso também, de alguma forma, ia ajudar o autônomo a trocar, a tirar de circulação um caminhão que em tese polui mais do que um Euroces, que seria uma tecnologia mais atualizada, isso não aconteceu porque um desconto de 90 mil reais perto de um veículo que custa milhões, não faz nem cócegas como a gente costuma dizer. Então, isso está avançando a passos lentíssimos, tanto que um mês depois que o programa foi lançado, hoje, quando a gente está gravando esse programa, dia 14 de julho, uma sexta-feira, a primeira grande compra de veículos pesados dentro desse contexto do programa de incentivos foi feita hoje, que foi a Mercedes-Benz anunciando que vendeu mais ou menos 110 unidades de ônibus para duas operadoras de transporte. Então, você vê, tem recurso, é um segmento que foi contemplado no programa, mas ninguém aparentemente se interessou às compras. Então, o que a gente pode esperar disso? O que esse frotista está esperando, acho que no caso, para poder acessar esses recursos? É uma grande incógnita, eu não tenho a resposta, as montadoras ainda não têm a resposta, e o que está sendo feito é o seguinte, hoje, o vice-presidente da República e ministro do MEDIC, o Geraldo Alckmin, afirmou em uma entrevista que o programa para caminhões, para veículos pesados, no caso, que envolve também ônibus, ele vai ser estendido para além dos quatro meses que foram estipulados como prazo, como divigência para o programa de incentivos para caminhões. E qual que é a justificativa? E aí também eu coloco aspas do Roberto Leoncini, que é o vice-presidente de vendas da Mercedes-Benz. A justificativa é o seguinte, olha, quatro meses é pouco tempo para se finalizar todo um processo de renovação que se espera. Por quê? Porque o frotista que tem um caminhão ou um ônibus, entre aspas, velho, e deseja fazer a renovação dele dentro do escopo ali do programa de incentivos, ele precisa, primeiro, achar alguém que destrua esse veículo, que ele vire sucata. Nesse processo é gerado um certificado e com esse certificado em mãos, uma vez na concessionária o negócio é fechado, daí é contabilizado, o recurso é disponibilizado, enfim, todo o ciclo se fecha. E eles falaram que para isso acontecer isso devaria mais do que quatro meses, para que se consumisse, claro, aí os 500 milhões de reais do programa. Pode ser que sim, pode ser que sim, mas também pode ser que não, porque a gente não tem como mensurar até que ponto esse frotista está interessado de fato em acessar esses recursos. Porque assim, se crédito e financiamento é algo muito crítico para a pessoa física, para uma empresa também é. Você vai participar de um programa de renovação de frota, comprar, sei lá, 100, 200 caminhões, isso exige financiamento, ninguém faz isso com dinheiro de caixa, ou pelo menos não deveria, mas enfim, ninguém faz isso. Então, acho que assim, essa extensão do governo passa um pouco essa mensagem de que, olha, vamos dar um pouquinho mais de fôlego para ver se o pessoal entra na dança, assim como foi com automóveis, não sei se vocês lembram, no final ali do programa o governo injetou mais 300 milhões para ver se mais pessoas entravam, etc. Então, acho que é isso que está acontecendo. Sim, e é interessante porque também alguns porta-vozes do setor, algumas pessoas que atuam aí no segmento dizem que esse modelo de concessão de incentivo para caminhões e tudo mais, todos os problemas que têm acontecido, que têm travado esse incentivo sem que as pessoas acessem, também trazem uma reflexão para o próprio Renovar, que é o programa de renovação da frota, então, pode ser que exista uma interlocução das coisas, e também tem essa questão, você bem citou, Bruno, que esse período seria muito pequeno, os quatro meses para estruturar tudo o que tem que acontecer. Segundo as montadoras. Exato. E também tem, por parte das concessionárias, essa questão, não existe essa estrutura de sucateamento do veículo, não está colocada. E, de repente, você tem um programa que pressupõe que o veículo seja sucateado para acessar lá um incentivo e tudo mais, precisa de muito mais tempo para isso ser estabelecido e a gente vai sentir aí como as coisas ficam nesses meses. Sim. O que eu percebi nessa coletiva que teve hoje, 14 de julho, lá na Mercedes-Benz e com a participação do ministro e do vice-presidente, que é vice-presidente também, é de que existe uma vontade muito grande tanto do Estado quanto da indústria de que esse trecho da lei, no caso, perdão, da medida provisória que diz respeito a caminhões, que ela vire uma lei, algo à parte do pacote de incentivos, que vire uma política industrial mesmo de renovação de frota além do renovar. É isso, assim, eles não entraram em detalhes e tal, mas a impressão que passa é essa, de que existe uma vontade de se criar uma política industrial que mantém esse incentivo para aquele frutista ou até autônomo, enfim, para quem tem um caminhão que queira atualizar a tecnologia de emissões do seu veículo. Perfeito. Agora, com quais recursos serão feitos isso, ninguém respondeu, porque, né? É aquele problema. Alguém precisa pagar essa conta. Exatamente. Bom, para a gente não estourar tanto tempo, proponho aqui que a gente encerre com uma reflexão sobre no que ficar de olho aí, quem está nos acompanhando aqui no radar, nesses próximos meses. O que vai ser interessante do segundo semestre? Vamos lá, palpite do Bruno. eu acho que hot topics. Hot topics. Hot topics. Eu acho que é preciso ficar de olho e também, novamente, não é novidade para ninguém. Eu acho que é taxa de juros, mês, reunião, após reunião de cupom, fica todo aquele frisson, aquela expectativa de todo o mercado, não só a indústria automotiva, a indústria como um todo e entre outros setores, todo mundo está na expectativa de que haja de fato a redução da Selic e que de alguma forma isso chegue num patamar em que os financiamentos voltem a ser algo acessível por todo e qualquer cidadão brasileiro. Algo que a gente percebe, a gente vê isso refletido nas vendas de automóveis, que é um bem que dá, de alguma forma, ele serve de termômetro para a gente ver como é que está a situação econômica do brasileiro. Então, a grande expectativa é essa, de que se isso vai acontecer, o governo aposta todas as fichas nisso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele conta muito com isso, o próprio Geraldo Alckmin, ele sempre está falando isso, olha, taxa de juros, ele sempre fala, tem que melhorar isso, senão não adianta fazer nenhum tipo de política se o brasileiro não tiver poder de compra. Adorei a entonação, reproduzindo a do vice-presidente. É que eu tenho entrevistado muito ele ultimamente, estou acabando pegando um pouco dos trejeitos. Perigoso isso. E acho que esse é o principal ponto. O segundo ponto é ver, acho que, o resultado disso. Se a taxa de juros acabar, de fato, caindo para um patamar indesejável, para que se volte a, para que o consumo volte a ficar aquecido, vamos ver se o brasileiro vai, de fato, voltar a consumir. Acho que é isso que vai ficar, a gente tem que ficar de olho aí no segundo semestre. Porque, em termos de projeção, se a gente for fazer aqui o bolão da AB de projeções de vendas e produção, exportações, nem vou citar. Vamos deixar, é outro capítulo. Teria que ser um programa a parça para que falasse exportações. Mas, falar de projeção de vendas e de produção, acho que todo mundo está meio que esperando um pouco de uma cópia do que foi ano passado. Sim. É um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, eu acho que vai ser um pouquinho para mais, mas nada que, nossa, voltamos para um patamar de crescimento, ou, nossa, como o programa de incentivo aos veículos, zero, funcionou, acho que não, não é o caso. Mas, assim, acho que se eu fosse apostar minhas fichas ou, pelo menos, se eu fosse prestar atenção, muita atenção, em algo no segundo semestre, se fosse fazer uma lista ali, acho que colocaria, a número um, como vai se comportar a taxa de juros depois de todo esse semestre de pressão de vários setores da sociedade para que aconteça. Em segundo lugar, bom, legal, baixou e agora, o Brasileiro, de fato, está indo às compras, então, acho que é isso. Perfeito. E você, Giovana, vamos lá, sua vez. Estou de acordo nos seus hot topics, perfeitos. uma coisa que eu adicionaria é a questão do que fica desse programa de governo, desses incentivos. Então, para caminhões, a gente já teve a sinalização de que a coisa vai se estender, de que teremos ali um diálogo e isso talvez vire algo mais. E também, pelo menos, do setor automotivo da parte das concessionárias, a Fena Brav já sinalizou que pretende entregar um estudo ao governo de um programa que seria mais perene. E aí, nas palavras da Fena Brav, o paciente chegou no hospital, o setor chegou lá, desfalecido, à beira da morte, foi reacordado e agora precisa de um tratamento para... Um cuidado. Exato, exato. Precisa lá desse suporte para andar com as próprias pernas. Então, eles já declararam que vão levar para o governo um estudo. Mais um. Mais um. Sempre tem um estudo para sair da manga. Acho que eu vou entregar algum estudo para o governo também. Eu quero. A gente desenrola isso aqui. Vamos. Mas é curioso porque eles vão... Eles declararam que vão trabalhar nisso. A gente questionou, isso foi na coletiva de imprensa, mas e aí? Quais seriam os principais aspectos? E aí, teve aquela... nada específico saiu de resposta, foi vamos estudar minuciosamente a performance do mercado nos últimos meses para entender o que poderia fazer um efeito, poderia ser efetivo. Enfim, nada mais... Nada poderia ser mais vago, mas... E nada poderia ser mais repetitivo também, porque no começo do ano a ideia justamente era essa, antes de... Enfim, que esse plano, essa conversa sobre carro popular viesse à tona. Exato. Então, eu acho que é um hot topic entender como esse relacionamento entre indústria automotiva e governo vai se dar nesses próximos meses. Então, o que acontece? A gente vai ter, de fato, pensar em alguma medida um pouco mais perene, mas que possa ter um efeito, ou não. O governo vai conseguir barrar essas negociações aí, essa pressão que vem de um lado ou de outro e deixar a indústria fluir, andar com as próprias pernas. Vai ser interessante acompanhar, mas não tenho nenhuma aposta para fazer, só assim, pontos de atenção. Tem um terceiro ponto de atenção para o segundo semestre, que é o ABX 2023, o maior evento do ecossistema automotivo organizado por Automotive Business. Não coincidentemente, por Automotive Business. Ah, é, a gente não pode deixar de fazer o convite aqui, a quem está nos acompanhando, nossos queridos e queridas que nos ouvem, nos assistem. Temos o evento 20 de setembro, vai ser um grande encontro, onde muitas dessas questões serão respondidas, muitos desdobramentos acontecem no ABX, então, importante estar por lá para ver para que caminho vai nosso setor. Estaremos lá dia 20 de setembro no Expo São Paulo. Isso aí, então ficamos por aqui, né? Ficamos por aqui, Giovana, te mando um abraço mais uma vez a quem está nos acompanhando, seja por vídeo, seja por áudio, até uma próxima. Espero que dessa vez seja mais breve do que tem sido, né? Com certeza, vai ser mais breve. É isso, um abraço. Abraço, pessoal, até mais. Tchau, 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 tchau.